Olá e sejam bem-vindos a mais um PEN Responde! Êêêê! PEN Responde feliz, no final de semana ganhamos a hedge 3 a 0, então seguimos aí nos playoffs do Sabelol. Então tamo aí pra falar um pouquinho mais sobre a nossa semana de treinos e sobre o jogo de domingo logo mais contra a Laude. Quantos jogos a gente tá sem perder? 9. 88. É 9, é 9 que seguimos. Só o Kaká dizendo que nós estamos ganhando 9 jogos. Ganhando, não é? 9 jogos ganhando. Uau! 10 jogos ganhando. Ok, então vamos começar. Primeira pergunta para todos. O que vocês estão se sentindo com o jogo no sábado contra a Laude? Será que será o primeiro B05 contra eles depois das últimas final? Eu não penso sobre isso, eu só quero ganhar. Eu só quero jogar. Eu estava esperando por esse momento por 5 meses. Uau! Isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. O que você sente, Bivoy? O que você sente, Bivoy? O que é a primeira vez que você conhece eles? Depois de perder na última final. Depois de perder na última final. Eu realmente gosto de jogar contra a Laude. Porque a Laude vai ser louca. Então eu estou feliz de encontrar eles. Você precisa de reaventura. Você tem reaventura, não se preocupa. Nessa pergunta. Qual time do LOWER que você acha que pode chegar na final? Uau! Cajun? É da Luz, Fúria e Red? Não, é Luz, Fúria e Red. É Luz no futuro? É Luz. É Luz, Fúria e Red. É Luz, Fúria e Red. É Luz, Fúria e Red, cara. É Luz, Fúria e Red, cara. Luz grandes. Eu acho que é Luz também. Uma das duas. É verdade. Para mim, perdeu um pouco melhor que as outras. Para mim, Fúria. Eu acho que Fúria teve um bom momento. Uau! A próxima pergunta é para você, Kaka. O terceiro episódio do Inside the Rift surpreendeu? O que você estava esperando? Como assim, cara? Você gostou do que aconteceu com o Carioca? Você está esperando aquele final? Eu gostei. Eu pensei que ele ia ficar mais rico. Eu achei que ele tem um final muito melhor. Mas achei justo. Então, assim, eu vou para a segunda temporada. Espero que valorei demais o Carioca. É um personagem muito bom, muito bem feito. É isso, eu gostei. Ok, a próxima pergunta é para você, Kaka. Kaka, por que você acha que você não jogou bem contra o Red? Eu pensei que você jogou bem. Mas se você puder fazer algo melhor, qual seria a razão? Ah cara, eu acho que eu fiz alguns erros de decisão no early game, principalmente. Que acabaram dando muita vantagem para eles ou deixando de pegar vantagem para a gente. E são coisas que a gente já conversou bastante, que a gente tem treinado. Então, para mim, esses foram os meus maiores erros. E alguns erros de que eu estava nervoso também. Eu acho que eu podia ter jogado melhor algumas fights e alguns momentos seguindo juntos. Eu concordo. Eu concordo. Foi o time abismo então. Foi, porque eu lembro que eu não jogando tão bem, tinha ganho de 3 a 0. Então, se eu jogasse bem, era 10 a 0. É, realmente. A próxima pergunta é para você, B-Boy. Um monte de pessoas estão dizendo que você é Mono Zeri. Porque você só jogou Zeri no setembro. Foi isso um pick de conforto? Ou apenas porque foi bom para o tempo? E você está preparado se eles ganham Zeri? O que eles queriam dizer sobre Mono Zeri? É um pouco sério. Nós fomos 0-3 com Zeri. Eu quero dizer, quando você está ganhando, você não deveria mudar. O que foi o terceiro jogo com Zeri? Eu lembro o primeiro jogo contra o Loud com Zeri. Eu lembro o jogo contra o Scientistique com Zeri. Librit. Para mim, eu tenho que mostrar que eu posso jogar com Zeri. Porque depois que eu ganho 0-3 com Zeri, você sabe? Parece que eu não tenho confiança. Então, eu tenho que mostrar que eu ainda posso jogar com Zeri. Por isso que nós jogamos com Zeri. Então, você mostrou três vezes? Sim. Na verdade, eu queria jogar outro campeão. Mas o nosso treinador disse que ele é um pick de Zeri. E você acha que o Red desestimou o seu Zeri? É mesmo a próxima pergunta aqui. Por favor! Eu não ganhei Zeri, moleque! Não precisa, moleque! Não tem você, moleque! Não tem você no problema! Você conhecia o dia antes. Nessa pergunta é para o Wiser. Agora, você está jogando com muitos campeões diferentes. E com diferentes jogadores. Com Tanks e Fyter. Quem é o melhor campeão para absorver a pressão do Loud? E por que é o Sion? Ele está escolhendo o seu pick. Por que o Sion é bom? Ele é bom para mim. Ele é bom para mim. Ele é bom para você. 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 Por que o Sion é bom para você. O que vocês pensam sobre esse formato de CBLOL? Que o vencedor do Rúper Brackets permanece 15 dias sem jogar. Porque se nós ganhamos no Sion, vai ter duas semanas. Vai ter duas semanas. Até a final. Sim, até a final. Então... Eu não gosto. Deve ser como o LCK. Eu não sei como é. Mas... Ficou esquisito. Não, não. Eu sei como é. Mas eu não posso explicar. Mas deve ser como o LCK. O grande problema é que você fica muito tempo sem jogar. Nessa época do ano não tem nenhum time treinando. A maioria dos times estão de férias. Então você tem que... É. Vai ter que chamar o pessoal do Ilha dos Bagres. O Ilha dos Bagres. Tipo... É. A gente não tem muita opção de treino. E você ficar duas semanas sem jogar no CBLOL. A gente não teve nenhuma... Desde que começou o CBLOL a gente não teve isso. A gente estava jogando todo final de semana. Foi playoff jogando no semana seguinte. Então é uma quebra de ritmo ali. Num momento bem crucial. Que acaba atrapalhando um pouco com a gente. O da LCK é um dia. É. Um dia depois. Tinha que ser tipo... Sábado ser a final da... Ser a final da... Da winner. E no outro final de semana a final final. E no dia seguinte... Ser a final... Da loser. Porque esse é o... É a vantagem de você ir pela winner, sabe? Sim, sim. Você não precisa jogar dois dias seguidos. Sim, sim. Eu concordo. Então vamos mudar aí, né? Pelo amor de Deus. Ok, a próxima pergunta contra todos. Durante a primeira ronda o Red foi o único time que perdemos 0-2. E vocês escolheram o Red. Foi uma forma de aumentar sua confiança? Tipo... Se pudermos contra eles, pudermos contra ninguém? Claro. Foi a razão. Nós queríamos ter mais confiança. Eu quero ir para a reivindicação. Então... A outra pergunta para você, Weiser. Você sabe o que fazer no matchup contra Olaf? Se Robbo joga com ele? Posso dizer aqui? Você tem algum contato específico? Não, eu não deveria dizer aqui. É secreto. Então não diga. Ele não sabe. Então você, Zayde. Eu vou jogar Bane ou algo assim. Bane, Teemo, Karan... Muitos campeões. Qual é a sua música favorita de os fãs que vão ouvir na stage? Que eles cantam para vocês? E para vocês? Opa! E para vocês? Opa! Opa! Para mim, eu só ouvi bem quando eles dizem opa. Opa! 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 Ok, a próxima pergunta. Mesmo com o 3-0, vocês sentem que vocês fizeram um erro nesse jogo? É... Eu não. Não? Eu liguei perfeitamente. Só o meu time estava trolando. Só o meu time estava trolando. Só o 3-0. O 3-0 foi um erro. Não muito, mas... Para certeza, alguns erros. Sim, claro. Ok. E a próxima pergunta. Conta o Red, os três MVP's eram Dinkas, Weiser e Damage. Vocês acreditam com esses MVP's? É, claro. Vocês acreditam? Vocês acreditam, certo? Sim, eu acreditam. A terceira eu não sei, mas as outras... E eles estão perguntando se vocês lembram como foi a sua foto. Porque foi a primeira vez que vocês acreditam. Não, eu não lembro. Não, eu não lembro. Não, eu não lembro. Eu gosto, eu não me importo. Agora nós temos perguntas especiais. As que o Peng escolheu. O Peng disse que eles escolheriam as melhores perguntas. E os vencedores estariam aqui, claro. E eles receberiam o Dinkas emote. Ah, legal. Então o Dinkete você vai adicionar eles e tem que mandar o presente para eles. Tá, que você vai ter. Não, eu não lembro. Ok, a primeira pergunta é para você, Dinkedo. Nós todos podemos claramente ver seus indivíduos e grupos de mudanças. Qual é a influência do Jero? Porque parece que todos os jogadores que tem um futuro conseguem se tornar maravilhoso com ele. É, claro que o Jero tem um grande impacto em nossas performances. Mesmo individualmente e como um time também. Ele sabe como trabalhar com nós. Então eu sempre digo que ele é muito bom e eu realmente gosto de trabalhar com ele. Eu também estou perguntando o seu. É 100% ou você tem mérito também? Ele claramente mostra que ele ajuda muito os jogadores. Por isso que todo mundo que trabalha com ele sempre diz coisas boas sobre ele. Então, claro, ele tem um grande impacto com nós. Mas, claro, nós também temos nossa parte. Se não damos o que estamos dando, se não damos o nosso 100%, claro que isso não vai funcionar. Eu amo, Jero. A próxima pergunta é mais ou menos parecida nesse caminho. Você já ensinou o B-Boy como dançar em Slavizinho? O que? É quase igual. Você quer aprender a dançar com ele? No próximo jogo você vai fazer comigo. No próximo jogo você vai responder. No próximo jogo. No próximo jogo você vai responder. 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 Você é mais confiante porque você tem ele ao redor? Eu sou mais confiante. Ele me ajudou muito. Especialmente na fase de lane. Eu melhoro muito. Quais são as três equipes que cada um gosta de ganhar contra? Não importa o motivo. Eu gosto de ganhar contra Laud, contra Head e contra Nalflux. E vocês? Há qualquer equipes que vocês gostam de ganhar? Forchar... against Laud, and Head. The other... Gage, Libert, and Liga. First... Furia. Furia. E por que Furia? Por que Furia? Por que? Porque Trego. A segunda... Loud. A terceira... Fluxo. E por que você vai jogar na rede? Eu não me importo muito, mas alguns fluxos, porque eles são... Tóxicos. É isso aí! É isso aí! Pode botar, pode botar, pode colocar! Marca, marca os cabelos! Mesmo que eu goste de eles como amigos, como o Ty... Mordeu e assoprou! Eles não são... Ty não são tão humildes, Ty! Ó, segurado, hein! Loude, velho! E esse foi o fim de mais um Pé Responde! Muito obrigado a todos vocês que mandaram perguntas! Voltamos com a torcida de vocês pro jogo de domingo contra a Loud! A gente tá bem preparado, a gente tá bem confiante também! Então, é isso! E contamos novamente com o espetáculo de vocês no domingo! Adeus! Tchau! Eu estou com medo de ter muito campeonato! Quem vencer aqui vai para a final da Chape Superior! Então, você quer escolher a melhor time, não a melhor time? Eu vou jogar isso aqui na toda! Eu vou jogar! Muito bem, então! Tchau! 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 Tchau!